Música Meu nome é Daniele Rolim, eu sou arquiteta de formação e moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Música Quando eu resolvi fazer o curso do professor Wallace Lima, buscando transformação, deu um salto quântico na mente, eu tinha uma dor. Música A minha dor era não viver no presente. Eu tinha uma filha de 4 anos na época e eu via o tempo passar e eu não conseguia entender como eu não percebia detalhes do dia ou o crescimento dela, era como se eu acordasse de repente e tivessem passado muitos dias. Música Isso por eu não estar presente, por causa da ansiedade. Música Para a minha família, eu era uma pessoa extremamente agressiva, porque eu me defendia o tempo todo, uma pessoa com medo se defende o tempo todo. Música E aí eu resolvi, encontrei na internet o curso do professor Wallace Lima e falei, vai ser a solução, porque ele prometia que ia passar o conhecimento para a prática e era justamente o que eu estava querendo. É esse o meu caminho, ele vai me ajudar a entender o que eu preciso fazer. Música Para adequar a rotina, super tranquilo, porque você assiste as aulas a hora que você tem vontade. Quanto a receio de fazer curso online, eu tinha, vamos dizer assim, que eu tinha todos os receios na época, mas a equipe foi muito prestativa, me telefonaram, me deram uma assistência, mas não por ser online, era porque eu era uma pessoa já que vibrava no medo e na ansiedade. Meu maior desafio para começar a colocar os conteúdos em prática foi dar esse salto em mim mesmo de entender a junção da teoria com a prática. Mas aí eu comecei assim, com coisas simples, um passo de cada vez, procurando alimentos orgânicos, onde vendia orgânico na minha cidade, procurando fazer Ho'oponopono, EFT, a ter gratidão, que isso é importantíssimo, foi um foco muito importante do curso, porque aprendendo a ser grata, a mudar da reclamação para a gratidão, começaram a acontecer coisas na minha vida, as sincronicidades começaram a acontecer e hoje eu sou uma outra pessoa. Música Aplicando os conteúdos do curso, eu tive alguns resultados, ou pode-se dizer, muitos. O primeiro deles foi começar a ter momentos de qualidade com a minha filha. Outra coisa foi que eu comecei a me empoderar e a perceber que eu podia fazer alguma coisa com relação à minha vida, as coisas que eu queria realizar. Uma delas foi que eu fui para a escola da minha filha com um projeto de educação quântica. E estou lá, voltei para a faculdade, estou cursando psicopedagogia, e a principal delas é que junto com a minha parceira na educação quântica, Cristiana Libânio, nós realizamos, aqui na minha cidade, Poços de Caldas, um encontro quântico, infinitas possibilidades para ser feliz, com a presença do professor Ola Cilima e da equipe de saúde quântico, e também de amigos do curso que se juntaram para estar presente aqui, para trazer para Poços de Caldas essa família quântica. Música Minha experiência com o experimento da intenção foi fantástica. Eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não consigo colocar em palavras. E eu fui para o experimento sem muita expectativa, porque eu me sentindo tão mal desse jeito, o que um monte de pessoas se juntando vai poder acontecer. E conforme as pessoas foram chegando, eu internamente ia cumprimentando e agradecendo uma por uma. E aí eu fui me sentindo em paz, conectando com essa energia de paz. Isso foi muito intenso. Música Meu salto quântico na mente foi sair de uma pessoa extremamente medrosa, que já não dirigia mais, para uma pessoa que acredita que pode realizar qualquer coisa. Eu tenho um sonho, ver as crianças podendo aprender a ser feliz e a criar um mundo de infinitas possibilidades, pleno, um ser humano integral, ela poder ser ela, poder viver plenamente nesse mundo. Como isso pode ser realizado? Eu fazendo a minha parte, eu acreditando nisso, juntando pessoas nesse mesmo ideal. E juntos, a gente, com certeza, a partir da transformação pessoal, a gente consegue fazer uma onda suficiente, que pode mudar o mundo e fazer com que essas crianças sejam muito bem recebidas daqui para frente. O Paulo Slima, ele é um professor querido, é o orientador da educação quântica. Foi ele que, pela primeira vez, me olhou como uma pessoa capaz. Física quântica é real. Alguém me olhou de uma maneira diferente, alguém me olhou como capaz, e ele é essa pessoa, e eu sou muito, muito grata. Música Música